Depois que eu aprendi isso, nunca mais comprei sabão em pó. Agora eu só faço em casa e economizo muito dinheiro. E, gente, é isso mesmo. Essa é mais uma ótima receita de economia. Vou te ensinar como você pode fazer um sabão em pó muito econômico. Você vai gastar menos de 10 reais e rende muito. E para isso, vamos precisar de duas barras de sabão desse azul. E com a ajuda do ralador, vamos ralar as duas barras. Eu nunca pensei que pudesse fazer isso em casa. Comecei a economizar muito dinheiro depois que aprendi a fazer essa dica. Por isso, não podia deixar de mostrar para vocês. Após ralar as duas barras azul, vamos precisar também de uma barra de sabão branco desse de coco. E pode ralar tudo também. Para finalizar, utilize um sabonete perfumado. Você pode usar o de sua preferência desde que goste do cheiro. Pois é isso que vai dar o perfume para o nosso sabão em pó. Feito isso, basta misturar muito bem com as mãos. Dessa forma que estou fazendo. Na sequência, vamos pegar e dividir o sabão. Coloque em recipientes grandes, porque ele tem que ficar bem espalhado. Vamos fazer isso, pois vamos deixar no sol por pelo menos duas horas. Por isso, é importante fazer em um dia ensolarado. Assim vai funcionar perfeitamente. Passado o tempo, olha só como fica. Bem seco, solto e esfarelando, exatamente do jeito que precisamos. Tem que ficar dessa forma. Ao contrário, não vai dar certo. A seguir, basta pegar o sabão seco e triturar AOS Poucos no líquidoificador. Vai fazendo isso até ele virar o sabão em pó. É bem fácil, prático e principalmente econômico. Aqui eu gastei menos de R$10 com essas barras. E vocês vão ver o quanto que rende. E fica com uma ótima qualidade. Fica cheiroso e limpa muito bem. Igualzinho os vendidos nos mercados, ou até melhor. E tudo isso, sem precisar pagar caro. Por isso, vale muito a pena fazer em casa e aproveitar esses ótimos benefícios. Principalmente se você costuma lavar bastante roupa e sabe como está caro um sabão de boa qualidade. Isso te ajudará muito no seu dia a dia. Esse sabão é surpreendente e muito em conta. E olha só o tanto que rende. Com certeza, essa é uma solução caseira que vai ajudar muita gente. Por isso, se você gostou e achou útil, mostre para mais pessoas. Compartilhe com toda a sua família e amigos. Eu aposto que tem alguém precisando saber disso. E que te agradecerá por ter mostrado essa dica. Então é isso. Um forte abraço. Obrigada por ter assistido até aqui. Você é muito importante. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir.